Interrompemos esse programa para um boletim urgente. Enquanto esquenta a disputa no votatum, os candidatos estão baixando cada vez mais o nível de suas campanhas. As acusações variam de destruição de propriedade ou destruição da justiça. Várias prisões já foram decretadas. Esta semana é a super disputa entre luzes, dramação e o show de Garfield. Vamos torcer para que esses candidatos façam uma campanha mais limpa. Você pode votar online ou enviando o Super A ou o Super B para 50006 e conhecer o vencedor sábado no Cartoon Network. Este serviço é pago. Não esqueça de pedir a autorização dos seus pais. Obrigado.